A manhã, na sessão da tarde, tem Arnold Schwarzenegger, o herói mais durão do cinema. Obrigado. Só que dessa vez, ele vai enfrentar um desafio que não tem tamanho. Colocando uma escola de pernas pro ar. Chegou a hora de transformar essa preguiça em música. Um tira no Jardim de Infância, amanhã, na sessão da tarde.